Estamos ao vivo, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui o chat sendo puxado pelo Ronaldo Ipifani. O Ronaldo é legal demais ter você aqui, Ronaldo, não perde uma mesmo. Obrigado. Já tem algumas dúvidas aí, né, Ronaldo? É isso aí, legal, a gente já vai responder. Queria desejar boa noite a todos vocês que estão aqui já. Nilson Borges, o Valdeci Pedro, de Feira de Santana, o Anderson Passamane, Santa Maria, é isso aí, boa noite, Iranildes Rocha, boa noite, boa noite Francisco. Boa noite, galera, eu queria adiantar aqui rapidinho, antes da gente começar de fato, vou dar uns três minutinhos aqui para o pessoal ir entrando, vou mandar uma comunicação para o WhatsApp, mas é o seguinte, o YouTube mudou o esquema dele aqui, e as pessoas que podem enviar mensagens no chat são as pessoas que estão inscritas no canal. Então já se inscreve aí para a gente poder ir batendo esse papo aqui, já para você ir aquecendo, porque na semana que vem vai acontecer o nosso curso gratuito do AutoCAD, para você poder interagir, fazer suas perguntas para a gente poder te responder, tá bom? Então só os inscritos que podem mandar mensagem no chat agora, uma regra nova aí do YouTube, né? Eu vou, deixa eu só mandar uma comunicação para a rapaziada aqui, falando que a gente já está ao vivo, vou mandar nos grupos, né, do WhatsApp aqui, do curso, do AutoCAD, mas vão me dizer aí de onde que vocês são, para a gente ir podendo trocar essa ideia. É bem legal, é legal que a galera da topografia é sempre muito espalhada, assim, é muito difícil de ter uma concentração muito grande, assim, da galera em uma mesma região, assim, sabe? Sempre tem gente de Tocantins, Rondônia, Minas Gerais, normalmente Minas Gerais acaba ganhando. Galera de Minas Gerais vem em peso aí nas aulas ao vivo que a gente vem fazendo, galera do Paraná está crescendo, Rio Grande do Sul, é bem legal. E aí a ideia é exatamente essa, né? A ideia da comunidade topografia com você é que a gente se una, porque normalmente a nossa área é muito solitária, né? É difícil da gente estar próximo de algum amigo que possa contar aí, né? Então a ideia da comunidade topografia com você é exatamente essa, para que a gente seja profissionais unidos. Vou mandar no grupo da galera do RTK agora. Tem uma porrada de grupo aqui, gente. Dar esses minutinhos aí para o pessoal ir entrando. A gente já vai começar. Hoje a live vai ser sobre... Eu estou com duas telas aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo, para cima, aí você vai me ver olhando para os dois lados. Hoje a live vai ser a respeito da instalação do AutoCAD, a instalação do AutoCAD teste. Eu não vou te ensinar a craquear, a gente não vai piratear o software, não é sem o intuito. É para você instalar o AutoCAD teste da última versão, para você poder acompanhar o curso. O AutoCAD teste permite que você utilize ele por 30 dias, que é o tempo suficiente para você assistir as aulas com a gente, que vai acontecer do dia 26 e dia 30, e treinar ainda e ainda fazer alguns trabalhos, ainda ganhar dinheiro, ainda com o que a gente vai passar para vocês de aulas do curso gratuito do AutoCAD. Está acabando. Faltam uns oito grupos. É só copiar e colar. Mas só para lembrar a galera, que senão eles esquecem de estar aqui. Está crescendo. 120 pessoas ao vivo. Que massa. Legal. Está vendo a comunicação como é importante? Se eu não mando nos grupos, o pessoal esquece de vir na live. Galera do RTK. Todos os eventos que a gente faz, a gente cria o grupo específico para comunicação. E o último que a gente fez, antes desse do AutoCAD, foi o do RTK. Estou mandando mensagem para a rapaziada também, que é a mesma galera. Galera da topografia. Boa noite. Boa noite. Vixe, imagine crescer o chat aqui. Rapaz do céu. Linhares. Nossa senhora. Que legal. Que massa ver o chat colorido aqui. Eu não sei como vocês veem aí. Galera, quem entrou agora, quem pode mandar mensagem no chat, é só quem está inscrito no canal. Então se inscreva aí, para você poder mandar mensagem no chat, mandar suas dúvidas. Beleza? E se eu não me engano, se eu não me engano, o celular não dá para mandar mesmo. Tem que ser pelo computador. Se eu não me engano. Irão. Nilson, aluno Jorge Henrique. Estou usando o notebook da esposa. Maravilha. De qualquer maneira, até se estivesse assistindo na televisão, aí no tablet, o Guilherme Marques é de Guanhões, Minas Gerais. Falei, Minas Gerais vem em peso aqui. Burgel de Recife, Monte Alegre, o Antônio do Pará, Pernambuco, Ronaldo, Belo Horizonte, Galera de Minas Gerais, sempre comparecendo aí. Boa noite, Patos, Pernambuco, achei que era Patos de Minas. Cruzeiro do Sul, no Acre, olha que massa. Sou de Fortaleza, olha como que é variado. Maranhão, Mário Mendes, de São Paulo. Estou fazendo pós em topografia, maravilha, vai ser muito bom essas aulas aí. Linhares, Espírito Santo, Cuiabá, Mato Grosso. Como é que está o áudio meu aí, galera? Está a imagem, está tudo legal? Como é que está aí para vocês? Se vocês estão respondendo o que eu perguntei aqui, perguntando a cidade, eu acho que está bom o áudio aí, né? Professor, Laranjeiras do Sul, Paraná, boa noite, Pastor Leandro, boa noite, boa noite, galera, Barbacena, Minas Gerais, um amigão meu de Barbacena, o Reinaldo. Oi, Esther, Oi, Esther. Oi, Esther, né? Esther Siqueira, Givernaldo, João Pessoa, Paraíba. Se for a Esther, que eu estava conversando no WhatsApp, a Esther, rapaziada, tem uns equipamentos para comercializar aí, semi novo, depois vocês combinam com ela, ela tem estação total, tem acessórios, não sei se é a mesma Esther, que estava conversando comigo, não sei se é, fala no chat aí. Beleza, galera, já dei os seis minutos aqui, até acabei interagindo com vocês, 176 pessoas ao vivo aqui, nesse momento, que massa, já dá para ver a pressão aí do que vai vir no curso do GPS, do AutoCAD, que vai acontecer no dia 26 e dia 30, né? São mais de 3 mil pessoas inscritas até o momento para participar desse evento que vai acontecer na semana que vem, né? Então, a live de hoje é exatamente para a gente instalar o AutoCAD, para a gente poder, para vocês poderem treinar, acompanhar, quem não tem o AutoCAD ainda, quem já tem o AutoCAD, não precisa reinstalar. Se você já tem o AutoCAD, não tem problema nenhum, só que um adendo aqui, né? A gente já fez um curso do ERTK em janeiro, ô meu Deus do céu, curso do AutoCAD em janeiro, e teve gente que tinha o AutoCAD na versão em português, e aí, fica complicado se você tem a versão em português, porque os comandos que a gente vai executar são em inglês, e aí o de português é diferente, então, tenta instalar o inglês para você acompanhar o curso aí, beleza? Mas se você já tem o AutoCAD, você já está familiarizado com ele, não precisa reassistir de novo, não precisa reinstalar, tá? Pode usar o que você tem aí, a gente vai mostrar essas aulas aqui, inclusive o Anderson aqui ficou aberto, vou mostrar aqui para a gente poder, é... para a gente poder, vou até ligar um bannerzinho aqui, deixa eu rodando um bannerzinho, a gente vai instalar esse AutoCAD aí, para quem não tem AutoCAD ainda, e poder acompanhar o curso, então vai acontecer o primeiro curso gratuito, o curso que a gente fez em janeiro, foi o desafio de sete dias de extrave-se ao AutoCAD, relacionado, mas tinha um outro intuito, agora esse é o curso do... então vamos lá, o curso do AutoCAD gratuito, que vai acontecer no dia 26, dia 30, ele vai funcionar da seguinte maneira, ele vai acontecer todos os dias, de segunda a sexta-feira da semana que vem, todos os dias às sete e meia da noite, ao vivo no nosso canal no YouTube, aqui na onde você está, inclusive a aula 1 já está disponível para você ativar o lembrete, para você não perder essa aula, que a aula 1 é uma das mais importantes, tá? Então todos os dias às sete e meia da noite vai acontecer ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas, para você poder assistir ou reassistir até domingo, domingo dia 1 de agosto, as aulas saem do ar, à noite, tá? Domingo dia 1 de agosto, às 11 horas da noite, elas saem do ar. Rafael, mas por que que sai do ar? Eu deixo aqui no ar, mas é exatamente para você assistir. Por quê? Já aconteceu muito de eu deixar as aulas disponíveis e a pessoa falar, depois eu assisto, amanhã eu assisto, semana que vem eu assisto, deixa chegar um feriado, eu assisto, e nunca assiste. Então, a gente faz dessa maneira, aulas ao vivo, deixa gravada até no domingo, no próximo domingo, para que você realmente assista e aplique, para que você tire suas dúvidas, para que você assista e acompanhe durante a semana. Por isso que é assim, dessa maneira, e dá muito certo, as pessoas gostam, a gente acaba interagindo, fica pessoas ao vivo aqui, que é legal para caramba, tá? Então, como que vai ser? Olha só a importância, vocês que se inscreveram, eu mandei no e-mail, mandei também nos grupos do WhatsApp, mandei solicitando para que vocês preenchessem uma pesquisa, para que eu pudesse montar exatamente os temas dessas aulas, mediante a sua dificuldade, ou o seu conhecimento. Então, é muito importante isso para mim, ter essa visão. Eu tinha planejado umas aulas, uns temas, mas como muitas pessoas que não conheciam nada do AutoCAD, entraram, mais de 50% das pessoas que se inscreveram, não conhecem nada do AutoCAD, foi o que eles ativaram lá na pesquisa. Então, a gente mudou alguns esquemas. Então, esse curso vai ser realmente do zero, o que é do zero? A gente vai aprender a abrir o AutoCAD, vamos conhecer as ferramentas que tem no AutoCAD. Então, a primeira aula, eu vou te mostrar o método LMTA, é o método linha de montagem topografia com você no AutoCAD. Primeira aula, segunda-feira, na minha opinião, é a mais importante, porque eu vou te mostrar um método simples e fácil de executar, é um passo a passo, para que você crie plantas e projetos padronizados, profissionais, com qualidade e com rapidez, com agilidade. Esse processo de linha de montagem é semelhante a uma linha de montagem de uma fabricante de carros, que, para que o fabricante de carros fosse montar um carro por vez, ele ia demorar uma eternidade, cada carro ia ficar de uma maneira. Então, o processo de linha de montagem do AutoCAD é semelhante, porque a gente adota um padrão, que é um padrão que você vai adotar para você, as cores, tamanho da linha, etc. Então, para você seguir isso e ter agilidade, com esse método LMTA, você consegue fazer uma planta completa, completa, com qualidade, uma planta de topografia, completa com qualidade, em até 20 minutos, dependendo do tamanho da planta, dependendo do tamanho, de quantidade de pontos, é claro, não vou falar que todas são, às vezes passam, mas a maioria você consegue, através do método LMTA, que você vai ver esse passo a passo no dia 1, o que são, o que é esse método LMTA, como ele funciona, e aí durante a semana, a gente vai trabalhar em cima do método LMTA, por exemplo, o segundo dia, que é o dia, eu vou até abrir aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, eu vou abrir para vocês o cronograma, que eu vou mandar no grupo do WhatsApp amanhã, amanhã eu vou mandar nos grupos do WhatsApp, para quem está inscrito, exatamente este cronograma, que eu estou mostrando aqui para vocês, se você, inclusive já é um aviso, que se você não está no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, eu vou até deixar, vou jogar no chat aqui, se você já está no grupo do WhatsApp, você não precisa entrar nesse link, que eu vou te mandar, eu vou mandar no chat, o link para vocês poderem acessar o grupo do WhatsApp, inclusive eu não, eu vou mandar aqui, se vocês não entraram no chat ainda, no grupo, é importante que vocês estejam, porque o grupo do WhatsApp, mandei no chat aí para vocês, o que aconteceu, parou? nossa, travando, mas aqui não travou não, rapaziada, travando, 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 vixe Maria, olha, eu não tinha visto, faz 3 minutos isso, que vocês falaram, travou? aqui está belê agora, para mim não travou não, mas minha internet está zoada mesmo, desde manhã, desde cedo, está ruim minha internet, planta arquitetônica também, exatamente, então, eu vou explicar no dia 1, para quem que é esse curso, e é para arquiteto, é para quem está aprendendo, ou trabalha com topografia, para quem quer entrar na área de topografia, quem já trabalha com topografia, o foco é na topografia e referenciamento, mas o método LMTA é para qualquer área, você vai ver que o começo ali, do método LMTA, que é o básico, é para a gente desenvolver, a técnica de ter agilidade no AutoCAD, comando, e o comando você faz qualquer coisa, quando você aprende os comandos do AutoCAD, você pode ir para qualquer área, você pode ir para a área civil, você pode ir para a área mecânica, você pode ir para a área de topografia, você pode ir para a área de projetos, você pode ir para qualquer área que você quiser, para quem é esse curso do AutoCAD, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, entre no grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp é uma extensão ao evento, tudo de arquivo, tudo de comunicação importante, a gente vai estar mandando no grupo do WhatsApp, inclusive já ficou para trás o link, aqui está ok agora, o meu não tinha travado não, estou mandando de novo o link, já aperta aí, já para vocês entrarem no grupo, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o cronograma do curso, dia 1, dia 1 não, aula 1, do dia 26 de julho, às 19h30, o poder da linha de montagem no AutoCAD, eu vou te explicar exatamente, o que é essa linha de montagem, deixa eu ver se ela se fica ruim, o que é essa linha de montagem, como ela funciona, quais são os passos que tem lá dentro, e aí nos outros dias, a gente vai percorrer por esse processo de linha de montagem, para você ter agilidade, para você poder criar uma planta com qualidade e profissionalismo, para você poder aprender exatamente a se desenvolver dentro do AutoCAD, no último dia, a gente vai criar a nossa, deixa eu passar por todos aqui, estou adiantando, mas então vamos lá, poder da linha de montagem, dia 2, todas as configurações iniciais que você precisa saber no AutoCAD, nesse dia 1 aqui, no dia 26, na aula 1, a gente vai ver o poder da linha de montagem, e vamos ver o overview do AutoCAD, o que é o overview? A gente vai abrir o software, e vamos entender, o que é essa parte de cima, o que é a parte do lado, como que funciona o AutoCAD, como que funcionam os cliques, como que funciona, é bem do zero mesmo, exatamente por conta da pesquisa, que a gente fez com a galera, a gente tinha planejado, uma coisa mais avançada, mas tem que ser do zero, porque tem muita gente, que seja do zero, e eu gostaria muito, que vocês tivessem paciência, com quem está começando, e respeitasse também, o nosso cronograma, desse curso que é gratuito, a gente fez o curso do RTK, começamos do zero, também muita gente falou, ah, mas eu já sei, mas esse curso do AutoCAD, está muito simples, porque a gente começou do zero, mas ao último dia, que é a sexta-feira, normalmente a gente, a gente avança, num nível, que pouca gente conhece, essa é a ideia, que a gente alinha o conhecimento de vocês, para chegar no nível avançado, todo mundo sem dúvida, porque se a gente chega logo, no nível avançado, onde a gente vai ficar com dúvida, vai ficar atrapalhando o chat, e vai ser chato, eu vi ali cálculo de volume, a gente não vai fazer cálculo de volume, porque no AutoCAD convencional, não faz cálculo de volume, é no Civil 3D, que dá para fazer cálculo de volume, que é um outro módulo, é um outro, está dentro do curso avançado, 100% lá na comunidade, mas não vamos ver cálculo de volume, aqui nesse curso, tá bom? A gente vai ver muita coisa, vamos lá, poder de dirigir de montagem, mais o overview, no primeiro dia, aula 1, dia 26, segunda-feira que vem, todas as configurações, iniciais, que você precisa saber do AutoCAD, então aqui, a gente vai ver todas as configurações, cor do fundo do AutoCAD, tamanho do crosshair, que é aquela cruzinha, o grip, como que modifica o grip, como que abre os módulos, todas as configurações, que você realmente precisa saber, como salvar o AutoCAD, automaticamente, na versão 2010, como que permite, que ele salva automaticamente, para você não perder os arquivos, então, essa é a aula 2, aqui, todas as configurações iniciais, que você precisa saber, AutoCAD tem milhões de ferramentas, milhões de configurações, literalmente, milhões de ferramentas, mas a gente vai ver as principais, focadas em topografia e referenciamento, combinado? É basicamente isso, que vocês precisam saber, no dia 3, terça-feira, dia 28, aula 3, 41 comandos e atalhos, ó, 41, é comando e atalho, para caramba, que você mais vai utilizar na sua vida, mas você não precisa decorar tudo isso, eu vou te mostrar, como que você monta, exatamente a sua caixa de ferramenta, vamos dizer assim, eu vou te mostrar os 41, que você mais vai utilizar, vou te fornecer essa lista, mas você não precisa decorar todas elas, a gente vai passar um por um, você vai montar, vai separar, as que você mais identificar, que você vai achar, que você mais vai utilizar, né? Então, a gente está alinhando, a gente começa conhecendo mais o AutoCAD, configura, vê as ferramentas, essa daqui, se eu não me engano, se eu não me engano, para mim, é a melhor aula, todas são boas, mas as melhores aulas, de terça-feira, não, segunda, terça, quarta, ô gente, estou confuso aqui com as datas, quarta-feira, uma das melhores aulas, e a última aula, sexta-feira, também, é as melhores aulas, vocês não podem perder essas daqui, de jeito nenhum, tá bom? Por quê? Com 41 comandos e atalhos, você pode direcionar o seu trabalho para qualquer lugar, isso daqui te dá agilidade, então, o que eu quero dizer para qualquer lugar? Você faz qualquer coisa no AutoCAD, faz qualquer tipo de desenho, você desenha uma garrafa, você desenha um projeto, você faz um, sei lá, faz um desenho de georreferenciamento, e lógico, vai estar no formato bruto, No formato cru, e aí, no último dia, aplicando a técnica 3F, e desenvolvendo o seu padrão simplificado, aqui sim, a gente dá um talento, a gente faz a parte da perfumaria, que a gente fala, então, quarta-feira, 41 comandos e atalhos, a gente vai destrinchar todos esses comandos, como que eles acionam, quais são os comandos deles, e como que eles funcionam no AutoCAD, tem algumas sacadas, que vocês vão ver, que são algumas variações, derivações dessas ferramentas, é muito legal essa aula, por isso que eu falo que é uma das mais importantes, rotacionar desenho, a gente vai ver como rotaciona, a gente vai ver muita coisa, muita coisa, pois esse curso promete muita coisa legal, como rotacionar, como inserir uma planta, como inserir malha de coordenada, como inserir coordenado, como inserir croquis, croquis de localização, como inserir a folha do tamanho correto, e como rotacionar o projeto, para encaixar em um projeto existente, da maneira correta, como rotacionar um projeto, sem que você perca as coordenadas reais, que isso é o maior problema que existe no AutoCAD, quando trabalha com topografia, e georreferenciamento, que a gente trabalha nas coordenadas de campo, a gente vai lá com os equipamentos, coleta os dados, tem coordenada real, com o RTK principalmente, aí você manda para alguém, o cara vai lá e rotaciona para desenhar, ou joga escala para poder desenhar, e aí, cara, você volta esse desenho para você, para fazer uma locação, alguma coisa, você não consegue fazer a locação, porque está tudo distorcido, está tudo regulado, então a gente vai fazer, exatamente, aprender essas coisas, são as maiores dúvidas aí da galera mesmo, então, a gente vai aprender esses 41 comandos e atalhos, aqui na quarta-feira, na quinta-feira, com esses novos conhecimentos, a gente vai praticar desenhos do zero, a gente vai praticar desenhos do zero, com os novos conhecimentos, por quê? Aqui, você aprendeu, entendeu o que é o AutoCAD, aqui você aprendeu as configurações, e como que ele funciona, aqui eu esqueci de falar, mas todas as configurações iniciais, e como que o AutoCAD funciona, como que aplica uma ferramenta, como que desenha, aqui a gente vai aprender os comandos e atalhos, que é o principal, sem os comandos e atalhos, você não faz quase nada, você até faz clicando lá no comando, ah, eu quero clicar aqui o combinar arquivo, quero clicar aqui o scanner, tá, você até faz isso, mas comandos e atalhos é a maior sacada, para você ter agilidade, dentro do AutoCAD, aprendeu tudo isso, a gente vai praticar, e a gente vai praticar, a gente vai fazer dois desenhos simples, rapaz, acabou a energia, ou não, ah não, desligou o negócio aqui, ui, que susto, desligou a luz aqui da minha frente, ou está até mais escuro, eu falei, puta, acabou a energia, mas não acabou não, vamos embora, então, é uma sequência, está entendendo, isso que eu quero que vocês entendam, primeiro eu vou te apresentar, todo o método, LMTA, e a gente vai vir trabalhando o método LMTA, tá, vamos aprender, por isso que é do zero, configuração, aprendemos os desenhos do zero, a gente vai aplicar a técnica 3F, e desenvolver o seu padrão simplificado, a técnica 3F, é que com apenas três ferramentas, você faz um projeto inteiro, um levantamento, projeto não, um levantamento topográfico inteiro, no método bruto, né, você vai ver com três ferramentas, e alguns atalhos, você faz um projeto inteiro, em, sei lá, dez minutos, um desenho, e aí depois a gente vem trabalhando dele, que aí, trabalhando ele, a gente está desenvolvendo o padrão simplificado, o que é o padrão simplificado? Quando, que eu chamo de PS, quando você desenvolve o seu padrão simplificado, quando você desenvolve o seu padrão simplificado, você consegue ter agilidade nas próximas plantas, porque se desenvolver o seu padrão simplificado, é um padrão seu, que é simples, que você vai usar para as próximas plantas, que você vai basicamente copiar, e colar, que daí você ganha muito mais agilidade, assim você consegue padronizar o seu trabalho, não fica aquela bagunça, tipo assim, cada dia você usa uma chura, cada dia você usa uma cor, cada dia você usa um tipo de linha, cada dia, não, você vai padronizar, a guia é cinza, é tracejada, o eixo de um projeto, ele é margenta, tracejado com bolinha, sei lá, a gente vai definir isso nesses dias aí, então, a quarta, todas as aulas são muito importantes, eu acho muito legal, a primeira aula, para você entender o que é o método, e tudo isso, que você vai aprender nesse curso, eu desafio qualquer um, a procurar no Google, procurar em qualquer lugar, livro, curso, qualquer, método que a gente vai desenvolver, vocês não vão conseguir achar, eu desafio vocês a localizar isso no Google, porque, porque isso foi tudo de autoria nossa, tudo de autoria minha, de mão na massa, mais de 10 anos trabalhando com AutoCAD, na área de topografia e referenciamento, foi esse método LMTA, linha de montagem de topografia com você no AutoCAD, que me permitiu ter muita agilidade, no AutoCAD, é isso que eu quero passar para vocês, esse conhecimento, essas técnicas, que vocês só vão aprender aqui, então, não percam essas aulas, que é muito legal, tenho certeza absoluta, vocês vão gostar, todos os dias, sete e meia ao vivo, beleza? Esse é o curso, que a gente vai bem resumidamente aqui, tá? Porque cada aula, se preparem aí para uma hora e meia, no mínimo, de aulas, tá? Eu quero tentar parar numa hora e meia, para não ficar muito extenso, né? Para que a galera também não canse, mas basicamente uma hora e meia, tá bom? Paga para usar o AutoCAD? O Felipe está perguntando. Não, vou te ensinar, vou te ensinar agora, nesse momento, a instalar o AutoCAD gratuitamente, a versão teste, tá bom? Eu não vou responder, galera, eu estou vendo muito, o chat está bombando aqui mesmo, eu acho muito legal, eu acho bacana, mas eu não vou ficar lendo agora, senão eu vou atrapalhar meu raciocínio aqui, vamos focar no que a gente veio fazer aqui nessa aula de hoje, e no final eu respondo as perguntas, tá bom? Então espera um pouquinho no chat, se vocês tiverem dúvidas, a gente responde no final. Ô Ronaldo, o 2007, versão 2007, serve, mas para as coisas básicas, vai ter comandos que talvez não funcionem, tá? E aí eu não sei, o 2016 com certeza serve, tá bom? Não precisa de chave, a gente vai instalar aqui agora, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Ó, esse calendário, ele é interativo, se você clicar aqui, você vai ser jogado diretamente, ó, sim, você vai ser jogado diretamente para a aula do AutoCAD, vamos ver se o João deixou aqui no esquema, nossa senhora, ele quer abrir o Internet Explorer, e aí eu não, o meu Internet Explorer está desinstalado, aí que rolo, no do 6 eu acho que vai abrir certo, aí, o meu ele tenta abrir, eu desinstalei esse Windows Explorer, Internet Explorer aqui, que é, ó, olha isso, tá, abriu em outro navegador aqui, vamos ver, eu vou mandar no grupo do WhatsApp amanhã, tá bom? Aí, aula 1, aí vocês ativem o lembrete, que eu nem sei onde que é, eu acho que está aberto aqui, para vocês serem lembrados, tá bom? Ó, galera, se vocês puderem, já deixam um like, já deixam um like nessa aula aqui, se vocês estiverem gostando do que a gente viu, até agora vimos quase nada, basicamente, mas, é, a ideia é o curso, né, como vai funcionar o curso do AutoCAD, acabei de explicar, vamos instalar agora o AutoCAD, beleza? É isso aí, tem a versão estudante, que eu vou te mostrar também, vou mostrar para vocês também, o AutoCAD, cara, é uns 7 mil reais no ano, vou te mostrar aqui, mas eu não ganho nada com isso, é o AutoCAD que vende, tá, eu não estou vendo no AutoCAD não, hein, vamos lá, ó, vamos, então o calendário, eu vou mandar amanhã para vocês, é interativo, você clica, já vai ser direcionado para a aula, aqui está a data, o horário, etc, beleza? Vamos lá, ó, para baixar o download, então agora, agora é, como instalar o AutoCAD de versão teste, tá bom? Primeiro passo, você vai abrir uma página da internet aí, no Google, você vai abrir o Google, você vai digitar Autodesk, desse jeitinho que eu estou escrevendo aqui, deixa eu aumentar o tamanho da tela, para vocês poderem enxergar, não precisar pôr o óculos, ó, Autodesk, que é o fabricante do AutoCAD, aperta Autodesk, aí aperta Enter, e aí você tenta, não, não vai, ó, você procura o Autodesk mesmo, sem ser o anúncio, tá vendo aqui, aqui é anúncio, vem no Autodesk original aqui, tá bom? Autodesk, sem anúncio aqui, ó, aqui está anunciando, aqui nesse caso aí, os dois é Autodesk, mas às vezes os caras patrocina coisa com o nome do Autodesk, e vem a coisas a mais aqui, que você não quer, então a procura aqui é autodesk.com.br, clica aqui, aqui é o site oficial do fabricante do software, que é o AutoCAD, eles têm vários softwares, os caras são fudidasso no mundo inteiro, com softwares aí de desenho e projetos, que aí, eu achei que já estava ali no começo, vamos clicar aqui em veja todos os produtos, cliquei aqui no azulzinho, minha internet está bem ruimzona, vixi maria, e aí aqui estão todos os softwares deles, está vendo? Mas a gente vai direto no AutoCAD aqui, clica aqui direto no AutoCAD, quem perguntou o preço, está aqui, R$7.576,00 no ano, até baixou, se eu não me engano, eu acho que era mais caro, mas o Civil 3D, ah, o Civil 3D está bom o preço também, R$8.000,00, clicou ali, ele já tem um botãozão aqui, baixar uma versão gratuita de avaliação, está vendo? Aqui já bota os preços, aí tudo, quem quiser fazer aquisição, já manda bala, mas eu vou clicar aqui, ou nesse botãozão preto aqui, baixar uma versão gratuita, ou aqui, dá na mesma, vou clicar aqui, tem um AutoCAD LT, mas ele é limitadão, parece, eu não tenho certeza se ele faz todas as coisas, que a gente vai fazer, está bom? O Gurgel está ansioso, eu também estou ansioso, fico nervoso com as aulas aqui, mas durante as aulas é gostoso, é legal para caramba. Ó, aqui ele já selecionou exatamente o AutoCAD, se você tiver um Macintosh, que é do, o notebook da Apple, você tica aqui, para você baixar ele, eu vou baixar o AutoCAD convencional aqui, está vendo? Você já vai logo clicar no próximo, ele está falando que aqui, as instalações recomendáveis, para esse AutoCAD, é que você tenha, Windows 64 bits, que você tenha no mínimo, ah não, tamanho de arquivo de avaliação, máximo estimado, que você tenha no mínimo aí, disponível 4 gigas, né, e é recomendado, pelo menos, 10 megas de conexão com a internet, porque ele vai fazer o download, né, então, ó, então ele só está te dando uma recomendação aqui, você já vai mandar um próximo, vou usar este software como? ele está te perguntando, então você vai responder, com as opções que ele te dá aqui, um empresário, um usuário empresarial, ou um estudante, ou professor, se você é estudante de alguma universidade, ou um professor de alguma universidade, que esteja cadastrado no MEC, você pode baixar a versão de estudante, que é gratuita por 3 anos, eu usei por muito tempo, essa versão aqui, agora venceu, né, e aí, agora eu tenho que usar essa versão, como usuário empresarial, aqui que eu sou, uma empresa utilizando o software, basicamente a maioria das pessoas vão ser assim, e aí ele está perguntando, essa parte é muito importante, ó, não, ele está falando que vai te dar 30 dias de recurso gratuito, que é tempo suficiente para a gente fazer as aulas aqui, que vai rolar aí do evento, tá bom, quem já tem, lembrando que quem já tem um AutoCAD, ó, quem já tem um AutoCAD, não precisa reinstalar, do jeito que eu estou te mostrando aqui, tá bom, não precisa, se você já tem, mantenha aí, só que tem que estar em inglês, porque senão você vai ter dificuldade para aplicar os comandos que a gente vai aplicar, lá as 41 ferramentas e atalhos, beleza? Agora, o que eu estou falando que é muito importante, aqui, ó, seleciona o idioma, por mais que a gente fale português, todo o curso vai ser passado no software em inglês, eu já fiz a cagada, uma vez, eu, sei lá onde que eu estava, eu acho que eu estava em uma obra, lá em Santa Bárbara, em Minas Gerais, e eu fiz a cagada de instalar o AutoCAD em português, e eu não sabia fazer nada, não sabia ligar uma linha, não sabia criar um comando de círculo, porque muda os comandos, as ferramentas mudam, porque ele traduz em português, inclusive os atalhos, então, todo o curso nosso vai ser passado em inglês, vocês vão ver que é muito simples, muito fácil de aplicar, do jeito que eu vou te ensinar, então, faz o download desse software em inglês, ó, English US, beleza? Manda um próximo aqui, e aí ele vai pedir para você fazer um cadastrinho aqui, tá bom? Se você não tem um cadastrinho, crie uma conta aqui, crie uma conta, eu vou, deixa eu ver se eu, eu nem sei se eu tenho, contato arroba topografia.com.vc, esse é meu e-mail, deixa eu mandar um avançar, este e-mail usuário não é reconhecido, crie uma conta, vamos criar uma conta aqui agora, então, Rafael, Bernard, e-mail, contato, contato arroba topografia.com.vc, vou colocar uma senha aqui, ó, tem que pôr, ó, tem que pôr umas senhas mais fortes, tá vendo? Eu concordo, aí você tica aqui, criar conta, você vai receber uma notificação no seu e-mail, e aí, ao mesmo tempo, ó, marque esta caixa para receber comunicações, leia, galera, leia as coisas, leia, só leia, porque tudo vai ficar muito mais fácil para vocês, para todo mundo, eu comecei a pegar essas manhas há pouco tempo atrás, há cinco anos, vamos dizer que eu comecei a ler as coisas, é muito mais fácil, eu não lia nada, só ia clicando, nossa, eu já instalei de porcariado no meu computador, à toa, porque não lia, ia só clicando, agora eu peguei essas manhas aí, depois de passar muito antivírus, passar muita raiva formatando o computador, então, ó, marque essa caixa para receber, eu já ia marcar aqui, mas eu não vou marcar, porque eu não quero receber notícia do Autodesk, não, então, eu já vou mandar um concluído aqui, então, ele está me redirecionando para fazer o download agora do Autodesk, do Trial, ele vai começar a baixar, ele está aguardando aqui, o banner está atrapalhando aí, peraí, deixa eu desligar o banner, ocultar, conte para nós a empresa, ele quer falar alguma coisa a mais, topografia com você, deixa eu pôr esse negócio aqui para cima, para mim, colocar o, aqui é telefone, nome, CEP, um monte de gente tem meu, meu celular mesmo, aqui, aqui você preenche normal, as informações da sua empresa, o estado, o CEP, telefone, e iniciar download, iniciar download, aqui você pode fechar, isso daqui você não vai usar, ele quer fazer que você baixe outras coisas, você pode fechar isso aqui diretamente, ele está fazendo o download aqui, e aí se você, eu vi o pessoal falando, ah, eu tenho AutoCAD português, quem perguntou aqui, deixa eu ver, aqui o Zé, o Zé Antônio, meu AutoCAD versão estudante, licença de um ano, é uma maravilha, mas eu vi que você falou de português, né, aqui, se você já tem AutoCAD português, instala do jeito que eu estou te ensinando, você só tem que mudar o caminho na hora de instalar, ó, eu acabei de baixar ele aqui, o que você vai fazer, versão 2022, ó, atualizadíssimo, vou clicar aqui, deixa eu baixar, tirar aqui o AutoDesk, que eu cliquei aqui, ele vai abrir, para começar a instalação, o que você vai fazer, se você já tem um AutoCAD, que é instalar a versão nova aqui, ou, ou essa versão em inglês, você tem que instalar num caminho diferente, do que está o seu outro AutoCAD, para ele não dar conflito, o que é o caminho diferente, é mudar a pasta da instalação, vou te dar uma dica aqui, o Valdeci, para baixar é rápido, para instalar, que demora um pouco, e tem que ter conexão a todo momento, que estiver instalando, a gente está fazendo ao vivo, está demorando esse tempo, minha internet teoricamente é boa, no pagamento lá, quando você vai contratar é boa, mas para usar, demora, e hoje estava ruim, o DataGel é todo em português, mas o comando padrão é do AutoCAD, exatamente, comando padrão do AutoCAD, dá para mudar os comandos também, se você quiser, mas lógico que você não vai querer mudar, do DataGelSys, mas é em português mesmo, fala Luziel Pacheco, olha, ele terminou de instalar, mas ele vai abrir mais coisas, está preparando, e se demorar muito, eu nem vou dar sequência aqui, senão a gente vai ficar uma eternidade aqui, vamos conversando aqui, enquanto vai rolando esse negócio, então, se você tem outro AutoCAD, é o mesmo passo, se você tem outro AutoCAD, aqui você tica aqui em, I agree, abriu, I agree, next, aqui que está, onde você vai instalar, escolha onde vai ser instalado, se você já tem AutoCAD, você vai mudar isso aqui, você pode clicar nos três pontinhos, e você pode, sei lá, mudar o lugar aqui, até que não vai dar conflito, porque eu tenho AutoCAD 2020, tem 2021, vai ser instalado 2022 agora, então, você pode criar uma pasta aqui, seleciono 2022, deixa eu criar uma pasta nova, AutoCAD, inglês, 2022, um exemplo, eu quero salvar aqui dentro, selecionar pasta, então, ele criou, aumentou aqui, está vendo, então, ele está salvando aqui dentro, que não vai dar conflito com os outros, aí eu consigo dar a instalação, então, next, eu vou chegar até em uma outra etapa ali, selecionar, eu não quero adicionar esse componente aqui não, ixi, ele vai pedir para instalar, eu não vou apertar para instalar, senão vai travar meu computador, mas é basicamente aqui, vai ter um momento que ele vai perguntar, quem instalar isso, quem instalar aquilo, você tem que deixar tudo ativado, porque senão ele não instala, tá bom, é basicamente isso, é bem rápido, bem facinho de fazer, não tem segredo mesmo, é simplão, e aí você executa, vai dando avançar daqui para frente, mas vai tentando ler, se você tiver dificuldade de ler inglês, põe no Google Tradutor lá, para você não se confundir, ele está querendo adicionar um componente a mais, eu não quero, por exemplo, senão ele vai ficar reportando eu aqui com as coisas, então é basicamente isso, você instalou aí, já vai estar liberado os 30 dias grátis, não precisa por senha, não precisa por ativação, nem nada, ele já ativa automaticamente, essa versão gratuita de 30 dias, que é o tempo suficiente para você acompanhar esse curso aí, aplicar o que você vai aprender, e ainda começar a ganhar dinheiro, aprender a fazer planta profissional aí, que é essa a ideia, olha lá, baixou, legal, o Zé Carlos já fez ao mesmo tempo, é isso aí, que bom, legal, essa a ideia, agora, quando a gente for fazer o evento em si, o curso, eu gostaria que você me acompanhasse, para você ver o que a gente está fazendo, porque vai ter coisas muito importantes, e depois você pratica, tipo assim, assista a aula toda, anota as coisas importantes, fica com lápis e papel, para você anotar as ferramentas importantes, as sacadas importantes, depois, você vem reassistindo, devagarinho, e fazendo no seu AutoCAD, para você poder aprender, senão você vai querer acompanhar o que eu estou fazendo, e fazer no seu, ao mesmo tempo, vai dar ruim, beleza? Galera, então é basicamente isso, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me perguntam, eu falei um breve resumo aqui, do evento, que vai acontecer, tudo isso vai acontecer, em aulas aprofundadas do AutoCAD, mão na massa ali, sem enrolação, vai ser aulas legais mesmo, que a gente vai trabalhar aí com vocês, tá bom? Consegue, no Civil 3D consegue, tranquilo Ederson, tranquilo, os comandos que a gente vai usar é a mesma, o método é para qualquer AutoCAD, o método LMTA, linha de montagem de topografia com vocês, você pode aplicar em qualquer software aí, ótimo, meu é 2017, Geraldo José, tá com um nívelzão ali, né José? 2017, beleza, de boa, se tiver alguma pergunta, faça agora, galera, olha lá, o Zé Antônio já deu uma sacada, eu uso o arroba antes dos comandos, que daí funciona do mesmo jeito com o inglês, o Zé, eu não sabia disso não, eu não uso o português exatamente porque eu não sei, não sabia usar os comandos, fiquei magoado quando eu instalei o português, não conseguia trabalhar, Felipe, vou começar a minha pós, tô gostando muito, rico de informações, é só o começo, Gurgel, isso aqui não é nada ainda, você poderia mais pra frente dar o curso do topografe, a gente vai dar um curso do topografe, mais específico dentro da comunidade de topografia com você, para os membros, vai ser um curso fechado, Ederson, boa noite, posição funciona mesmo, você tem ele atualizado, ah, tá falando com o Ederson, não consigo assistir projetar, é, não tem como assistir projetar, tem que fazer depois, Roberto, assista as aulas e depois você projeta, ah, Felipe, é difícil de eu indicar, cara, cada um tá num lugar, cada instituição é diferente da outra, eu acho muito legal, os institutos federais, os institutos federais tem, ah, o curso de topografia, se não me engano, curso de cartografia, não lembro o que que é, mas os institutos federais de todos os estados, são muito legais, agora, essas instituições particulares, eu não conheço, é difícil, eu não conheço, não tenho referência nenhuma, consigo utilizar o AutoCAD pelo celular? O que a gente vai fazer, não, porque tem que utilizar os comandos do teclado, né, foi até bom você ter falado isso, é muito legal, vocês utilizarem os AutoCADs no computador, assistir, assistir as aulas no computador, nada te impede de, por exemplo, de assistir as aulas no celular, nada te impede, mas é legal você fazer as execuções no computador, que o celular, você até tem, mas é limitado, é difícil, é lento, é não, você não consegue ter a mesma agilidade, sabe, deixa eu jogar aqui para baixo, porque eu fico olhando para cima, mas cansa, vai ser o curso do AutoCAD Civil 3D? Não, curso do AutoCAD convencional, AutoCAD normal, deixa eu abrir uma tela em branco ali em cima também, que senão vai ficar muito escuro, olha como é que clareia o rosto, tem uma orientação para isto, mas quem está iniciando, ou tem o básico, deve usar o inglês, maravilha, Zé, obrigado pela dica, baixando aqui, eu sou bolsista, se for da instituição, se você tiver matriculado, Ivan, eu acho que você consegue fazer o download do estudante, serve, 2019 serve, Odmilson, sem problema nenhum, uso o underline antes, olha o Evalmer falando aqui, massa, legal, apanhei muito, versão 2012, para acompanhar os comandos, tranquilo, dá de boa, Julio, o AutoCAD é muito pesado, acabei de mostrar ali, que você precisa de 4 GB, pelo menos, na instalação ele já fala, tudo o que você precisa saber, como faço para entrar na comunidade, eu vou falar mais sobre a comunidade, durante o evento, eu vou explicar mais, sobre o que é, como funciona, o que tem lá dentro, a versão é free, 30 dias free, 30 dias free, você tem do AutoCAD, 2014 serve, serve, a partir de qual versão é recomendado trabalhar, tendo em vista, que quanto mais recente, é mais pesado para o PC, não vou limitar, falar que, se você tem o AutoCAD 2000, você tem que instalar, você vai ver já, eu não consigo te falar, às vezes vai ter uns comandos, que a gente vai utilizar, que não tinha nas versões anteriores, porque, eles sempre vão melhorando, adicionando comandos novos, melhorando assim, as posições, talvez, mude algumas coisas, as abas, por exemplo, na versão 2012, não tinha as abas, que a gente vai ver, de criação de projetos, os projetos, hoje, fica tudo em cima ali, que você tem acesso rápido, em 2012 não tinha, veio a partir de 2013, se eu não me engano, então, essas coisas que vai mudar, posição está atualizado, sim, dividir a tela em duas, assistindo e projetando, consigo fazer isso, maravilha, Veridiano, se você consegue fazer isso, manda bala, mas eu aconselho, sinceramente, você assistir as aulas, depois você aplica, porque, vai ter momento, que eu vou falar, vamos clicar aqui, ou vamos digitar esse comando, e você está projetando, você perdeu, e aí você vai perguntar, para mim no chat, como é que eu acessei, então, assiste, para que fique mais fácil, para você aplicar depois, olha lá, maravilha, galera, se usar o arroba antes, não precisa baixar o inglês, então, se você tem o português aí, galera, já está dando várias dicas aí, nossa, o chat cresceu aqui, fico muito ansioso, com esses cursos, de tanto que gosta, é isso aí, que bom que você tem essa ansiosidade, aprender é sempre bom, eu sempre estou aprendendo também, inclusive, quando eu estou dando aula, eu estou aprendendo aqui também, é muito legal, o outro evento que a gente fez, eu aprendi muito comando novo, vocês vão ver que os comandos cresceram, eu aprendi comandos com a galera, que estava com a gente, essa é a ideia da comunidade, que a gente se ajude, qual que é o problema, a nossa galera da topografia e do georreferenciamento, é muito solitário, é difícil de ter algum amigo que te dedica, que você possa contar uma história sobre topografia, sobre georreferenciamento, sobre como você está usando o AutoCAD, ou pedir uma dúvida, então a comunidade é para a gente unir essa galera, e a gente poder se ajudar, vocês vão ver, durante os eventos, as aulas do AutoCAD, que a gente vai aprender muito com a galera, que está no chat também, ajudando, eu aprendo muito com vocês, muito, muito com os membros da comunidade, comunidade tem esse intuito, inclusive a gente está fortalecendo cada vez mais, está muito forte a comunidade, está bem legal, a Universidade de Santa Maria Rio Grande do Sul, tem um excelente curso, quero pagar, pegar muitos bisus, você recomenda outro software de CAD, tipo open source? Não, não recomendo, porque eu nunca usei, para falar a verdade, por isso que eu não posso recomendar uma coisa, que eu não conheço assim, Antônio, eu já tenho AutoCAD 2021, baixei essa semana, antes de saber dessa live, maravilha, baixou na hora certa, perdi o curso do RTK, onde estava trabalhando, não tinha minha internet, eita, vai ter mais, vai ter mais durante esse ano, eu acho que a gente faz mais um curso do RTK, posso usar o CAD Civil 3D? Pode, pode sim, divide até, tá bom, eu acho que você já falou isso, mas tá bom, muito bom, obrigado, galera, o IFS só dão uma pincelada em topografia, muito teoria e pouca prática, todas são, né, Fábio, todas são, muita teoria e pouca prática, os caras mal tem equipamento para dar treinamento, né, no, tem que ser, você tem que ter isso na cabeça, que todas as instituições são teóricas, não é pra, prática é no campo, prática é no campo de batalha, trabalhando, prática é na comunidade de topografia com você, que a gente vê as aulas avançadas sobre equipamento de topografia, sobre software, sobre coisas mão na massa, RTK, software de topografia, etc, nas instituições são, são básicos mesmo, após expirar a versão gratuita por 30 dias, pode-se baixar a versão gratuita, teste outras vezes no mesmo PC? Não, só se formatar o PC, aí dá, mas não compensa, né, ficar formatando, Rafael, eu tentei me cadastrar esse treinamento no link que vocês mandaram no e-mail, mas não consegui, por quê? O que aconteceu? eu vou deixar o link aqui para vocês, vou colocar no banner aqui, www.topografia.com.vc barra curso underline gratuito, vou botar no link para a galera que está assistindo a gravação, e vou botar no chat também, soltei no chat aí o link para a inscrição, quem não se inscreveu ainda se inscreva, já entra no grupo do WhatsApp também, tá bom? Vixe, mano, eu até perdi onde que eu estava, aqui, para trabalhar em uma empresa na topografia, o que necessita no currículo? Vixe, Precisa experiência, né, cara, precisa saber o que você está fazendo, os caras vão solicitar isso daí, precisa ter experiência comprovada, basicamente, quanto custa a versão paga? Mas, Felipe, se você está começando, eu te sugiro que a melhor forma de você, se você não sabe nada, a melhor forma de você iniciar, é com o auxiliar de topografia, com o auxiliar, você vai pegar as manhas, vai entender como é que funciona, qual que é a ideia, e tem muito topógrafo que prefere estar no bastão, utilizando, e deixando o auxiliar dele na estação, porque aonde pega o ponto, é a coisa mais importante, a estação total é a operação, você tem que operar a estação, e coletar os pontos, e informar com precisão, por exemplo, um RTK, tem muito topógrafo que prefere estar no bastão, porque dá mais precisão, então, se você está começando, cara, faz um estágio de topografia, como auxiliar, para você aprender, faz um estágio como desenhista de croquis, por exemplo, croquis é legal também, você pode, eu tenho certeza, que vai ter com o topógrafo, que pode contratar, para fazer croquis, para eles, poucos, na verdade, mas auxiliar, eu acredito que tem bastante, quanto custa a versão paga, 7 mil, ô Felipe, se eu acho que você não assistiu, a aula, o curso, ou a aula, que eu acabei de passar, volta um pouco aí, que eu já falei, passei todas as informações, que você está perguntando, está tudo aí, custa 7 mil a versão, Rafael, o Cade 2012, atende para acompanhar as aulas, atende, atende sim, tranquilo, de boa, olha lá, o Felipe já respondeu, o valor, qualquer, assim, a versão do AutoCade, pode ser qualquer uma, que vocês estiverem aí, galera, pode ser qualquer uma, não vejo a hora de começar, eu também, eu também, falta pouco, falta 4 dias, eu sou tipógrafo, me interessa, interessa o que aí, Bamar, você fala, posso usar o meu computador i3, claro, i3 é top, qual modelo de notebook, mais ideal, para usar topografia, AutoCade, nem sei te falar, para falar a verdade, Inácio, vai depender dos arquivos, que você trabalha, o que acontece, quando você trabalha, com arquivos muito pesados, muito extensos, que tem muita informação, começa a travar, eu tenho aqui um i7, um computador top, de 16 gigas, mas eu trabalhei numa obra, de 40 quilômetros, com pontos de topografia, durante esses 40 quilômetros, aí que meu computador travava, então, tipo assim, vai depender muito do que você trabalha, se você trabalha com poucos pontos, tipo, só ponto de área de topografia, de terreno, para arquiteto, por exemplo, áreas de divisas, de propriedades rurais, o computador mais basicão, aí que tiver no mercado, você pode comprar, porque é tranquilo, Rafael, eu estou desenhando, no AutoCAD 2017, uma planta de um consultório, mas estou com muitas dúvidas, pois tenho que usar a espessura de linhas, layers, de acordo com as normas da BNT, é verdade, vai enfrentar isso daí mesmo, Ronaldo, muitos locais vão solicitar algumas regras, vê com eles, Ronaldo, se eles não têm uma planta modelo, para eles te fornecer, que é essa ideia que a gente vai aplicar, eu estou contando uma sacada aqui, quando você definir sua personalização simplificada, seu padrão simplificado, você vai ter um modelo, aí você vai utilizar eles nos próximos, então, Ronaldo, essa é a dica, galera, quando você pegar um trabalho aí, que os caras estão solicitando algumas coisas, espessura, linha, pena, configuração de pena, pede um modelo, que daí você copia, eu vou te mostrar durante o curso, como que você copia rapidamente, eu vou te mostrar, não sei se eu vou conseguir mostrar na semana, mas dentro do curso completo LMTA, eu mostro como que você faz qualquer tipo de planta, qualquer tipo de planta, qualquer projeto, você faz igual, eu te mostro exatamente como que você faz, idêntico, rapidamente, é lógico que não vai ser igual, porque pode ser que esteja em outro local, outra diferença, eu aprendi isso, nos projetos que eu tive, o projeto tem prazo, às vezes a gente estava, tipo assim, 8 horas da noite trabalhando num projeto, e tinha que entregar uma planta para amanhã de manhã, então a gente tinha que acelerar, então a gente desenvolveu, conseguiu desenvolver esse método LMTA aí, que permite que a gente tenha agilidade, e faça qualquer tipo de planta aí. Então, Ronaldo, peça um modelo aí, que você vai conseguir utilizar aí, para trabalhar. Eu, com 67 anos de idade, durante a pandemia, viciar em cursos técnicos, é isso aí, que bom, às vezes é necessário mesmo, a gente ter que ficar aí de quarentena, para dar atenção, para parar um pouco, e aprender, para parar um pouco com a loucura da nossa rotina, para poder aprender algumas coisas. Consigo acompanhar o curso com AutoCard? Nem conheço o AutoCard, não sei que software que sei não, Romero, se for, não conheço, AutoCard no celular, DWG FastView, é isso aí, Fábio. Você vai falar a respeito de criação de memorial descritivo? Não, porque no AutoCard não faz memorial, o memorial é feito no Word, no coisa de texto, deve ter, deve ter, eu estou falando aqui, mas deve ter alguns softwares, que são linkados no AutoCard, que faz, tipo aquele Topocard, o Topocard eu acho que faz, mas não é do AutoCard em si, o AutoCard é mundial, o memorial descritivo é brasileiro, se eu não me engano. Até curso para montar jogos de Marios eu faço. Legal. Rafael, me responde aí, o quê? Olha, se você tivesse feito a pergunta aqui, eu responderia. No celular é complicado, Moisés, no celular é complicado, porque você não vai ter a mesma agilidade do computador. professor não conseguindo, não está conseguindo instalar? Digo, consigo acompanhar o curso com o AutoCard Civil 3D? Consegue, consegue, tranquilo. Vixe. Rapaz do céu, tem gente aqui falando, Boa noite, chegou atrasado, hein, Matheus? Falou, Antônio, parabéns, sucesso. A pessoa que trabalha de auxiliar já pode ser promovida topógrafo, ou tem que ser nivelador primeiro. É, exatamente isso mesmo, Valdini. Obrigado. Solandro, o que você acha do Data Geocis? Eu gosto do Data Geocis, eu uso bastante ele. Inclusive, tem aulas do Data Geocis no nosso canal, aqui no canal no YouTube, tem aulas avançadas, e passo a passo, na comunidade de topografia com você. Vou tentar amanhã instalar. Beleza, maravilha, Iranilds. Usei o TopoCAD 2000. Show. Boa noite, boa noite. Criação de pontos no CAD? Vamos, vamos aprender a criar pontos, mas normalmente os pontos vêm de campo, né, com os equipamentos. Inclusive, você está com o GPS aí, é a partir desses equipamentos que vem os pontos, mas a gente vai aprender a fazer estaqueamento, vai aprender a criar pontos, quando a gente tem que estender uma linha, vai aprender bastante coisa. Rafael, você se formou em que para trabalhar nessa área de topografia? Eu fiz engenharia de agrimensura, mas não concluí, não concluí. Eu fiz engenharia de agrimensura na FEAP, e aí, eu até conto isso na minha história, não sei se vocês viram no YouTube. Fiz engenharia de agrimensura na FEAP, e um amigo meu que trabalhava comigo, a gente trabalhava numa área de topografia, numa empresa de equipamento de topografia, de comércio, lá em São Paulo, isso em 2010. A gente estava no segundo ano de faculdade, lá na FEAP, de engenharia de agrimensura, e aí, esse amigo meu, chegou em mim e falou, Rafael, vamos abrir uma empresa lá em Campo Grande, de comércio de equipamento de topografia? E eu, não sei o que eu tinha na cabeça, que eu topei. trancamos a matrícula da faculdade, e ó, vazamos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nunca tinha ido lá em Campo Grande, abrimos uma empresa lá, não deu um ano, quebrou. Aí, tive que ir para a obra, né, trabalhar endividado com a empresa, aí, tive que ir trabalhar para a obra, aí, começou mais a aprofundar, mas foi muito legal. Não me arrependo em nada do que eu fiz, de ter parado, travado a faculdade, de ter ido fazer faculdade, de ter travado a faculdade, de ter ido para Campo Grande, foi o melhor processo que eu podia ter tido, o melhor processo que eu podia ter tido. Se eu tivesse formado, eu não ia ter o mesmo conhecimento que eu tive, por conta de ter ido para Campo Grande, aprender a lidar com as pessoas, aprender a vender, aprender a conversar com as pessoas, eu era muito tímido, eu era introvertido, eu não conseguia trocar muita ideia, não. Agora, eu sou mais tranquilo, talvez eu ia ser mais acanhado, né, não ia passar por esse processo aí. Então, foi muito bom. Eu me formei, então, na vida, né, vamos dizer assim, no campo de batalha. A minha primeira formação, assim, foi nessa empresa que a gente trabalhou, eu trabalhei na área de suporte técnico, foi onde eu mais aprendi sobre software, sobre equipamentos, dava muito treinamento, ia fazer palestras, ia fazer treinamentos com a galera, cursos, já fazia lá em 2010, em 2010 já dava treinamento já. E aí, no Campo Grande, só intensificou isso, aumentou a quantidade de palestras, aumentou a quantidade de pessoas, que eu conseguia atender, quantidade de curso, depois eu fui aplicar tudo isso na mão, na massa, nas obras. Em 2012 eu já tava em obra, executando, em 2011 já tava em obra, ali, pauleira, obra, a obra é da hora demais, ali que você cresce mesmo. boa noite, estou gostando muito aqui, João Bitecord, eu bora aí, Bahia, boa noite, usei muito teodolitos, de equipamentos, meu primeiro curso, tô ociosa e animada, maravilha da Gliane, seja bem-vinda, você vai gostar do curso, tenho certeza. Você já ensinou como instalar AutoCAD? Ixi, ensinei há meia hora atrás, mais ou menos, 30 minutos. Volta o vídeo aí que você vai ver, Joelson, tá aqui nessa aula, tá? Não sai dela não, volta aí que você vai entender tudo, como vai funcionar o curso, e como instalar AutoCAD, já ensinei. Como ter acesso à comunidade? Vou falar sobre isso durante as aulas, durante a semana aí do nosso curso, tá bom? Boa noite, sou muito antigo, Zé é tal da trolha, antigo não, você é muito experiente, né? Então é isso, galera. Ó, recados importantes, amanhã no grupo do WhatsApp, vou mandar o calendário pra vocês, e um caderno de anotações também, caderno se vocês quiserem baixar aí, ou imprimir, caderno de anotações é pra vocês instalarem aí, imprimir e anotar as coisas importantes, beleza? E estejam no grupo do WhatsApp, que lá vai ser as passadas informações mais importantes, beleza? Vou mandar o link do grupo do WhatsApp aqui de novo, pra vocês entrarem, ó, entra no grupo do WhatsApp, tô mandando o link aqui de novo, no chat aí pra vocês. Bagliani vai apaixonar, o Rafael é um muito bom professor, obrigado, Zé, valeu, tamo junto. Trabalho de topografia desde 97, foi onde eu aprendi na prática, chique. Galera, no chat mandei aí pra vocês o link pra acessar o grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai passar as informações importantes, materiais de apoio, o link das aulas, beleza? Então é isso. Vou nessa. Vou nessa, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. Essa é uma aula bem introdutória, bem básica, mas eu te espero vocês, todos vocês, segunda-feira, sete e meia da noite, beleza? Espero todos vocês lá nessa aula. Aqui no YouTube, na verdade, já ativo o lembrete, o link tá na aula aqui embaixo também, o link do lembrete da aula 1, pra vocês serem avisados. A gente se vê na segunda-feira, sete e meia da noite, beleza? É isso aí. Valeu, galera. Tá valendo um pouquinho do chat aí. Obrigado pela presença de todos. Até segunda. Tamo junto.